E aí gente, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo do ano aqui, desejando pra vocês um ano de muitas realizações nas suas vidas. E vamos de muito sertanejo especial, Bruno e Marrone essa vez. Com certeza, e se você gostar desse vídeo, deixa aquele like e se inscreva no nosso canal, tá bom? Então vamos embora, você bora então? Vamos embora pro vídeo então. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar. Minha vida, vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia, vida vazia, de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Todos os amantes já adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive um mundo em que se perder Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontram E que passe a servir do que hoje é só sonho E que se acabe E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quanto eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperto em seus braços Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei 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 De um jeito que só eu sei